Olá, bom dia a todos. Eu estou no Palácio do Planalto, em Brasília, onde o presidente Michel Temer deve passar toda esta segunda-feira. O final de semana, Michel Temer passou em São Paulo e na sexta-feira feriado, ele esteve no Rio de Janeiro, onde participou da celebração dos 87 anos de construção do Cristo Redentor, cartão postal do Rio de Janeiro, que acabou se tornando também símbolo do Brasil no exterior. Fizemos as nossas referências todas, externamos os nossos sentimentos, mas sem dúvida nós queremos ouvir, queremos ouvir a palavra do senhor presidente da República, Michel Temer. Por favor. Olha, eu quero cumprimentar o Dom Orani, cumprimentar o Dom Orani, cumprimentar todas as autoridades eclesiásticas e, naturalmente, cumprimentar todas as autoridades civis que aqui se acham. E a primeira palavra que quero dizer, Dom Orani, é que, na verdade, não são os senhores que devem agradecer a mim ou ao governo. Somos nós, do governo, que devemos agradecer a Deus pela oportunidade que nos deu, de agora, ocupando o governo, poder colaborar com esta fórmula para a conservação do Cristo Redentor. Esta é a minha primeira palavra. A segunda palavra que quero dar é exatamente inspirado no Evangelho e nas suas palavras, do Orani, em tudo quanto ouvi neste momento. Quando se conta que Nossa Senhora Aparecida foi encontrada para depois encontrar-se a sua outra parte para restaurar a imagem da santa padroeira do Brasil, eu percebo que isto serve como uma simbologia extraordinária para verificar que nada no Brasil nos fraturará. Ao contrário, se houver uma tentativa de fratura, nós todos, com a Santa Igreja, nós vamos colar essas fraturas de modo a que, permanentemente, nós tenhamos uma imagem do Brasil inteiramente costurada, ou seja, brasileiros com brasileiros e não brasileiros contra brasileiros. Outra palavra que quero dar, Dom Orani, é que, quando eu vejo a imagem do Cristo Redentor, eu vejo que ele olha, quando os turistas chegam, quando nós chegamos, eu vejo que ele nos olha a todos com muita meiguice, com muita serenidade, percebam que os seus olhos estão voltados, assim, para quem o examina, para quem vem visitá-lo. E esta meiguice, esta candura, esta singeleza se incorpora nos nossos corações. E, de igual maneira, o gesto do braço estendido é para dizer, vinde a mim todos, sem nenhuma exceção, sejam quais forem, sejam brasileiros, estrangeiros, sejam das várias raças, das várias etnias, sejam os que são contos, que são a favor, vinde a mim todos. Esta é a imagem do Cristo Redentor. E eu pergunto aqui, como é que nós, quando o nosso ministro do Meio Ambiente, quando o Moreira Franco, quando o Caio, ministro do Trabalho, vieram a mim e me disseram desta possibilidade? Eu só poderia dizer, naquele dia já disse, foi Deus que nos colocou este momento, foi Deus que nos permitiu que nós pudéssemos fazer exatamente isso. De modo que é com uma alegria, digamos, religiosa, não é, Dom Orani? Religiosa, religiosa no seu sentido original, que vem do latim religio, religare, não é, com esta religação tão importante neste momento e que é objeto desta missa solene e até informalizada nesses últimos momentos, não é, para transformar-se numa festa, mas eu devo dizer que toda missa, sem embargo de sua solenidade, é uma festa para os nossos corações, quando você chega ao momento da comunhão, o que é comunhão? A comunhão é integrar-se com a figura de Cristo, você comunga os ideais de Cristo, então toda missa, na verdade, é uma comunhão, ela se resume, na verdade, uma comunhão entre as pessoas e a missa leva as pessoas a comungarem-se com Jesus Cristo. De modo que, neste momento, é bastante até, convenhamos, com razoável emoção, não é, que eu me dirijo neste momento a todos para dizer da alegria que nós, naturalmente, estamos sentindo no nosso governo por poder colaborar. E tenho certeza que os turistas estrangeiros e nacionais, quando vierem ao Cristo Redentor, receberão, dos senhores e do Cristo Redentor, uma mensagem de paz e uma ligação com a fraternidade, que é fundamental para o nosso país. Muito obrigado, Adorani. Obrigado.